Enquanto eu provo, eu continuo a provar aqui, que eu já tô quase no segundo aqui. Papai Márcio, vambora com mais música. Vamos que vai! Esse é o Moreno do Gordé. Os meus amigos falam que eu sonho demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou, por isso que ele fala que eu sou o suitor. E digo o quê? E digo que ela se que me filha pra mim. Se ela é o Moreno, aqui no meu destino. Tu sabes, não tem nem seu cabra na peste. Apesar de colher as batatas da terra. Vai, meu povo, vai! Com essa mulher eu vou até pra guerra. Se for, vai! Ai, amor! Ai, amor! É morro a luz e paz. Ai, amor! Ai, amor! Agora eu quero ouvir vocês vivem em alto, paz. Calma, calma, calma! Vamos, vai! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Bora, gerar juntinho, vai! É amor demais! Ai, amor! Ai, amor!